pela casinha que a gente comprou ó, vai ter que fazer um piso queimado por enquanto aqui tinha uma janela, aí fechou, aí ficou só essa janela aqui aqui é um quarto nós estamos mexendo aqui é uma sala aí colocamos essa porta por enquanto improvisada aí vindo pra cá aqui gente, vai ser um banheiro, né? ó, até grande, ainda vai ter que passar a gamassa pôr o piso, vaso, chuveiro, né? e vindo pra cá é uma cozinha também gente, como é só improvisar o pneu aqui pra dentro aqui é uma janela aqui vai ficar a pia, né? aí na tarde coloca o fogão do lado e tem essa janela aqui, gente, improvisada duas janelas na cozinha fica bem arejada ó, ainda estamos mexendo tô indo pela casinha é tipo uma chacra, né? é tipo uma chacra, né, mamãe? deve ter bastante mata e aqui, ó, é pro lado de fora aqui é uma área, ó que ainda nós vai arrumar aí vai fazer o contrapiso aí apareceu dois cachorros já abandonados aqui, mas nós estamos cuidando na ração e água quando nós chegamos aqui já tinha eles aqui ó o terreno nessa parte limpa e aí vamos até o fundo ó aqui também tem outro cachorro que apareceu aqui na coisa abandonada ó, a casa pra fora aí tem isso aqui, gente no fundo vai ter que roçar, né? limpar vai até lá, ó deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a casa vai até ali, ó deixa eu ver então é assim ao redor é chacra, gente já que tem algumas pessoas que são altas mas é chacra aqui pra perto olha legal tá vendo? ó, os pássaros então é assim, gente curta deixa seu like e você que é novo que quer que a gente vá aqui aproveita e se inscreva, tá? chacrinha no litoral litoral e aqui tem uma estradinha de barro deixa eu ver, gente vai de ano e barro um ronk dia de chuva, né? enche muito de de terra ó aí vai andando andando tem que acostumar, né? que a gente mora em chacra ó aí aqui tem tipo uma ponte, ó aqui na frente que tem em casa esperto a gente tem tipo um ribeirão ó mas eu não sei se a água é limpa ó, gente tem tipo um ribeirão tá vendo? estrada pra ir tem entrada de entrada e saída da rua e a água aqui é da serra, tá, gente? quem gostou curte e deixe seu like, tá? tchau beijos até todo dia tchau